O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu para os seus servidores uma palestra sobre notícias falsas das redes sociais. O convidado foi Luciele Tomundin, professor de pós-graduação em Segurança de Redes de Computador e MBA em Gestão de Tecnologia de Informação. O objetivo foi despertar a capacidade de identificar as fake news e os prejuízos que são causados à sociedade quando as notícias falsas são divulgadas. Tomundin mostrou exemplos em todo o mundo de pessoas que utilizaram desse método para prejudicar alguém ou para benefício próprio. Ele citou também o caso da conceituada revista Superinteressante, que em 2000 publicou uma reportagem sobre AIDS sem checar a informação. Isso aqui é um pedido de desculpa da Superinteressante, por ter publicado a notícia na época. É um texto grande, o link, depois eu vou disponibilizar a palestra para vocês, vocês podem conferir. Mas... Veja o perigo disso. Não era uma notícia falsa. Não era uma notícia falsa. Era uma crença daquele pesquisador. Mas o perigo de se divulgar isso, mesmo sendo verdade, mas não estava provado ainda. Era uma tese. Quantas pessoas morreram na África por conta disso? Então, mesmo veículos que eu posso confiar, eu tenho que tomar cuidado. Hoje, eu tenho certeza que hoje, depois desses 18 anos aí, a Superinteressante não publicaria um negócio desse. Mas na época, fez ministrar na África, por exemplo. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.